E como dizer que não gosto, se ainda gosto de você Você sabe que eu não sei mentir, mentir pra quê? Tá escrito na testa que sua foto está doendo em mim Nem que eu tente te esquecer, mas pra esquecer eu teria que morrer Pra ninguém perceber, porque enquanto eu tiver medo eu tô amando, eu tô amando Eu tô amando você Não tá cabendo em mim essa saudade que me deixou pela metade Eu não sei se pede raiva de você ou de mim Me usou de pano de chão pra limpar outro coração Mas o meu que é bom tá sujo de saudades De saudade Não tá cabendo em mim essa saudade que me deixou pela metade Eu não sei se pede raiva de você ou de mim Me usou de pano de chão pra limpar outro coração Mas o meu que é bom tá sujo de saudades De saudade Tá escrito na testa que sua foto está doendo em mim Nem que eu tente te esquecer, mas pra esquecer eu teria que morrer Pra ninguém perceber, porque enquanto eu tiver medo eu tô amando, eu tô amando Eu tô amando você Não tá cabendo em mim essa saudade que me deixou pela metade Eu não sei se pede raiva de você ou de mim Me usou de pano de chão pra limpar outro coração Mas o meu que é bom tá sujo de saudades Mas o meu que é bom tá sujo de saudades De saudade Não tá cabendo em mim essa saudade que me deixou pela metade Eu não sei se pede raiva de você ou de mim Me usou de pano de chão pra limpar outro coração Mas o meu que é bom tá sujo de saudades Tá sujo de saudades De saudades Aê! Obrigado! Aê!